Olha, quem participa e participou do primeiro congresso, a Soveng, teve a honra de ouvir as palavras de uma das mentes inovadoras do país, um jovem que veio de Araguari, hoje representa o conselho, está no conselho de grandes empresas, e assim, autor de livro que faz você pensar mais fácil sobre a vida, sobre os negócios, eu estou falando de Gustavo Caetano, que palestrou para lojistas, empresários do setor automobilístico. O que você acha, Gustavo, dessa interação com esse tipo de mercado em específico? Como que foi essa experiência aqui no primeiro congresso da Soveng? Muito legal participar desse congresso da Soveng, porque é um mundo diferente do mundo onde eu venho, que é o mundo da tecnologia, mas sempre a gente consegue ter uma troca importante. Todos os mercados precisam inovar, o mercado de venda de veículo não é diferente, não fica para trás, porque a inovação é mandatória agora, depois da pandemia ela passou a ser obrigatória. Então é interessante que as pessoas imaginam a inovação, imaginam a tecnologia como algo distante, algo complexo, e na minha apresentação eu tentei simplificar, mostrar que é possível pensar simples na hora de inovar, e mais, fazer simples. A gente fica até a dica aí para você ler esse livro, porque o Gustavo, ele, além de ser um empreendedor que começou muito jovem, aos 19 anos, ele também é autor, porque ele quer ajudar outras pessoas, outros empresários, a SambaTech está no mercado há muito tempo, e para dar como exemplo a sua empresa, fazendo um mix aí com essa equipe que hoje está aqui, da Soveng, também os lojistas, os associados, como que você pode interagir entre as duas coisas? A gente viu na pandemia que as pessoas não foram muito às lojas, no físico, tinha um ou outro atendimento, porque era proibido aglomerar pessoas, vendas online ali, como que na sua plataforma, na sua empresa, você poderia exemplificar para os empresários automotivos trabalharem a partir de agora? Eu acho que o mais importante é a gente entender que as pessoas mudaram, as pessoas estão agindo de maneiras diferentes, a pandemia acelerou esses comportamentos, e a gente tem expectativas diferentes, baseadas inclusive em experiências que a gente vive em outros lugares, em outros aplicativos, quando você pede um aplicativo de delivery, ou você entra no seu banco digital, você tem uma experiência boa, e na hora de comprar o carro não pode ser diferente. E quando o vendedor imagina que, não, as pessoas vão sair pela cidade buscando um veículo, vão vir na minha loja, isso pode acontecer, mas não é a maioria. O que é importante agora é entender que as pessoas querem comodidade, simplicidade, facilidade na hora de comprar, então a gente tem que ter muito cuidado ao olhar a jornada do cliente de compra, a jornada de compra. Como ele faz a compra? Como é que ele identifica o produto que ele quer? Como é que ele realiza essa compra? E pensar, onde tem atritos que eu posso tirar? Você é mesmo... Ele tem que vir até aqui, será que eu não posso ir até ele? Será que eu não posso criar um serviço onde eu vou lá, faço uma avaliação do veículo usado dele, caso ele queira colocar um veículo na troca? Ou será que eu não posso levar um veículo até ele? É a lógica de simplificar a vida do cliente. Você mesmo falou que passou por uma experiência parecida, frustrada, que poderia ter sido bem diferente e eles poderiam ter cativado um cliente. Para a gente encerrar, fica esse recado? Facilitar a vida do cliente, trazer inovação e mais aquele fast mind, né? Ser mais rápido, ter a mente ágil. Isso, e ter a capacidade de planejar, mas executar também. Eu acho que as pessoas ficam muito ainda no mundo das ideias, e se a gente fizer isso e deixam de colocar em prática? E hoje é possível, nós estamos vivendo na era das plataformas, onde é possível utilizar plataformas existentes, você não precisa criar o seu site, o seu aplicativo, você pode usar um WhatsApp para vender, você pode usar o Instagram para vender, é só usar as tecnologias que já estão disponíveis no mercado. Você citou algumas pessoas, alguns tipos de profissionais ali no final, com algumas características específicas. Qual você acha que é mais interessante para o pessoal seguir? Sempre aquele que cria o futuro. Aquele que espera ou que fica com medo, será que o mundo vai mudar, será que novas tecnologias vão chegar, né? E faz com que o medo paralise as suas atividades, você não faz nada diferente porque você tem medo do que pode acontecer, esse é o pior lugar para estar. Onde você deveria estar é na criação de coisas que ainda não existem. Eu vou criar um serviço que ninguém fez ainda na minha cidade. Eu vou fazer algo que eu vi o McDonald's fazendo e eu vou trazer para cá também. Eu quero inovar através de experiências que já existem em outros lugares. Mas às vezes a gente não olha para fora, a gente sempre fica olhando o que o meu concorrente faz. E aí acaba que os serviços ficam muito iguais. E aí quando você tem um serviço igual, é uma comodidade, não tem tanto valor. Verdade. Então o que eu aprendi na palestra, eu espero que você também. Coragem é enfrentar o medo. Bora? E aí E aí E aí E aí E aí E aí